A Mesa Com, Rui Alberto Sequeira e Agostinho Peixoto. Conversas com paladar de música, à hora do almoço. Para todos uma boa tarde, estamos de regresso para mais uma emissão do programa A Mesa Com, na rádio Anteira Minha, Agostinho Peixoto. Hoje um convidado, o Alexandre Amorim, das Cavos de São Domingos, da Anadia, a quem desde já damos as boas-vindas ao nosso programa de hoje. A Mesa Com vai para o ar à sexta-feira, entre uma e as duas da tarde, com repetição também ao domingo, entre as 13 e as 14 horas, chega depois disponível em podcast, na página da rádio Anteira Minha e também visionável através do canal da rádio Anteira Minha no YouTube. O controle técnico da emissão é do Manuel Pinto. Olá, Agostinho, viva muito, boa tarde. Estamos hoje frente a frente, hoje é um programa diferente. Finalmente estás ao meu lado. É verdade, hoje estamos um frente a frente, de maior proximidade. Mas gosto, gosto deste aconchego. Muito bem, vamos hoje falar sobre espumantes, o tema central do nosso programa de hoje, ainda que, obviamente, abordamos outras temáticas, mas isto a propósito do Alexandre Amorim, que representa as Cavos de São Domingos, ser o maior produtor de espumantes que aqui vamos ter. É verdade. Que até agora tivemos aqui, não é? Porque temos tido aqui alguns produtores, mas se calhar numa escala muito menor do que aquela que as Cavos de São Domingos representam. Antes disso, vamos saber algumas notícias do mundo do turismo e já agora também, embora seja já da semana passada, não tivemos muito tempo no outro programa, mas hoje podemos aqui passar ao de leve ainda assim sobre as declarações do Presidente da Câmara Municipal do Porto. Sim, podemos também abordar esse tema. Sobre os chouriços e o Galo Barcelos. É verdade. Em termos turísticos, nós temos, as novidades são as que já reforçámos nas outras semanas. O Norte realmente passa a terceira região turística mais atrativa de Portugal, que é notável para uma região que tem vindo realmente nos últimos anos a crescer. e tem vindo a crescer, sobretudo consolidado pelo esforço que os empresários têm feito na melhoria das suas declarações, dos serviços. E depois temos matéria-prima. A matéria-prima que já todos nós conhecemos, gastronomia e vinhos, património, cultura, natureza. Temos praias. Temos praias, apesar da água não ser, às vezes... Não precisa ser um pouco praia. Lembra este ano a água estivesse excepcional. Eu dizia isto, muitas vezes, amigos meus do Sul, estávamos com água a 20 graus e eles não acreditavam, mas é que realmente eu passei férias com água a 20 graus e, portanto, estava excepcional, aliando... Estava mesmo. Não, estava mesmo. E aliando, como todos sabemos, as características deste mar, mais a norte, com as algas e a pureza das algas, faz também do Norte Portugal um destino... Eu não diria só de praia consolidada, mas... São praias com mais iodo, não é? Como se costuma dizer. Muito mais iodo. Aliás, qualquer... Qualquer... Zona mais rochosa e tal. Sim, qualquer branca-herência. Hoje em dia, qualquer minhoto cresceu, nasceu e cresceu, até que ir à praia desde pequeno, para que depois, como diziam os nossos avós, crescesse de uma forma muito rija, não é? Que não tivesse doenças e, portanto, fizemos isto. Portanto, este ano de 2015 é um ano extremamente positivo e de crescimento. É notável. É notável, os seis primeiros meses, os últimos dados estatísticos, queria dar, e com uma nuance também, o mercado internacional, superior ao mercado nacional, isso também sabemos que é natural, por causa deste refluxo dos últimos anos de crise, e, sobretudo, a incidência sobre os funcionários públicos foi uma machadada clara, quer no turismo, quer no comércio, porque, realmente, os funcionários públicos eram aqueles que suportavam, conseguiam suportar todo o negócio comercial, mas... A questão do IVA na restauração, mas isso parece ser uma matéria já diluída, não é? Eu penso que é uma matéria já diluída, apesar de ser um... O problema, muitas vezes, dos restaurantes já nem é sequer o IVA, é todos os impostos conexos à restauração, que vêm desde os direitos de televisão, os direitos de rádio, o IVA, os impostos às empresas, quer dizer, é um conjunto de impostos que os restaurantes, e, sobretudo, os restaurantes têm, que, realmente, leva alguns até a ter que encerrar, ou redefinir o seu espaço e o seu posicionamento. E, claro, quem sofre são quem? Os profissionais de turismo, não é? São aqueles que são os primeiros a ser convidados a sair. E, portanto, nessa matéria estamos bem, o Norte recomenda-se e, portanto, estamos como sempre quisermos estar. A região está vital, está com muita vitalidade, e depois também estamos na Malda, mais uma vez. Aparecemos ainda há pouco tempo no Guardian, vale o que vale, estas coisas de sermos... Mas vamos falar de uma empresa internacional e uma empresa de peso em termos de... Exatamente, é um jornal Guardian que considera a Braga a cidade mais atrativa do Norte de Portugal e uma das mais atrativas de Portugal. Isto vale o que vale, mas é norte. Quando temos a cidade de Norte, portanto, é muito importante... Por que tudo isto contribui? Porque, vindo a Braga, depois, ou tornando Braga conhecida, se calhar, depois acaba por levar a que os turistas... Sim, e o que é mais importante é que a jornalista do Guardian esteve sozinha. Portanto, andou aqui na cidade, não foi influenciada, ela própria, que se influenciou ela própria, portanto, a gastronomia dizia que se perdia claramente a gastronomia quando queria visitar os locais, não conseguia fazer mais, porque, realmente, aquilo que comia e bebê era tão bom que só lhe apeteciera descansar e, portanto, foi realmente... Então não faz grande sentido aquelas críticas do Presidente da Câmara do Porto? Eu, ainda bem que puxas para o assunto, eu lamento, eu gosto imenso, eu acho o Rui Moreira uma pessoa com visão, mas, realmente, não foi muito feliz, temos que o dizer. Eu acho que todos nós podemos criticar a estratégia promocional de uma região, podemos criticar a estratégia promocional do país, aqui já o fizemos mais que uma vez, agora, relevar a importância de um ícone que foi, durante muitos anos, o grande ícone promocional de uma região e do país, inclusive a do país, e que hoje é aproveitado por vários costureiros, por vários desenhos que pegam nos motivos, como é os motivos de Viana do Castelo, que são os motivos das filagranas, como é o motivo do artesanato e os dois namorados, inclusive o galo, para o transformar em coisas muito interessantes e que, claramente, está aliado a Portugal, e ao Norte de Portugal, e a Barcelos em particular, as declarações do Presidente do Porto não foram realmente muito felizes, e muito menos quando faz valer do fumeiro. Ora, se há cidade onde realmente existem muitos restantes tradicionais com muito fumeiro, é o Porto. Portanto, nem faz sentido nem perceber. E muitos galos de Barcelos à venda. Exatamente. Até destes novos estilizados. Não percebi, sinceramente, por muito que ele quisesse dizer que a cidade do Porto tem que ser promovida de uma forma mais cosmopolita, moderna, nunca podemos esquecer as tradições, os usos e os costumes. Mas uma coisa não tira a vez da outra, não é? Completamente. Portanto, eu acho que foi um dia menos bom do Presidente da Câmara do Porto, que eu tenho a certeza absoluta que já está arrependido de ter dito o que disse. Há pouco falavas do Galo de Barcelos como um ícone nacional, apenas a detalhe de foice, como se costuma dizer, é que há uns dois anos, quando acompanhei o Braga à Manchester, numa zona de restauração, conseguimos identificar perfeitamente um restaurante português, porque tinha um Galo de Barcelos. Claro. Tinha um Galo de Barcelos cá fora. E, obviamente, essa foi uma referência logo. Claro. Para nós. E este ano tínhamos na Fitur, como tu sabes, a região de turismo do Porto e do Porto, onde eu também participei. Porque ali havia um cantinho... E o Galo era a figura mais importante que existia no stand, porque as pessoas adoravam aquele boneco enorme e adoravam tirar suas figuras com aquele boneco. Muito bem. Vamos passar a conversa ao nosso convidado de hoje, o Alexandrino Amorim. Há pouco chamei-lhe Alexandre. Desculpa, Alexandrino. Mas, pronto, estão feitos os pedidos de desculpa. O administrador e há também relações públicas, representa aqui as cabos do Solar de São Domingos da Anadia, grande produtor de espumante. O espumante está na moda? Ou sempre esteve na moda? Não, o espumante não esteve sempre na moda. O espumante está na moda, um pouco também por força deste entusiasmo todo que existe no país desde a década de 90, que houve uma explosão de vinho em todo o país. E a acompanhar toda essa explosão depois, também houve a necessidade de todas as regiões se diversificarem. Mas a cabos de São Domingos já tem uma tradição na produção de espumante? Sim, nós temos praticamente 80 anos a fazer espumante. E, curiosamente, a Bairrada faz este ano, como horas são, 125 anos de produção de espumante. Mas quero dizer que o sucesso que está ao crescimento do consumo de espumante deve-se, não se deve à Bairrada, pelo menos o princípio do sucesso ou da expansão, mas sim a um diversificado número de produtores que dominham o Algarve faz espumante. É conhecido, tanto que o espuminho tem algumas vertentes no espumante, e o Algarve também, em menor número, é certo, mas o que é certo é que isso fez com que as pessoas locais despertassem para este tipo de bebida. E isso, para mim, foi muito entusiasmante ver crescer essa procura. Quando falamos da Bairrada, e a Anadia está no coração dessa região, da Bairrada podemos falar da região capital do espumante, porque o espumante era muitas vezes associado à Bairrada e também, no fundo, à gastronomia da Bairrada. Pois, é um termo que, por acaso, não gosto muito. Isto, por tradição, não há cidade nenhuma que não seja capital de qualquer coisa. E, então, a Bairrada tem vários conselhos. E a Anadia, que é a terra onde eu moro, também descobriu um nome para a sua capital, e, então, é a capital do espumante. Agora, tenho uma ideia acerca disso, que é completamente contrária. Quer dizer, para ser capital do espumante, é preciso fazer-se algo que amarque, como se não basta ter uma estação vitivinícola com 125 anos, que tem um histórico fantástico, já fez mais de 100 cursos de vinificação, tem cursos de vinha, portanto, viticultura, e tem uma história absolutamente fantástica. Mas, atualmente, eu acho que era muito mais importante criarmos condições para que se faça o desenvolvimento desta bebida. E, para isso, é preciso trazer, ou não, à Anadia, pessoas para debater este tema de espumante. Foi perdendo terreno, Anadia e a Bairrada, em relação ao... Não, não, não está perdendo terreno, antes, pelo contrário. Isto, pois, a verdade é para se dizer, é que a Bairrada faz 70%, a 75% dos espumantes que se fazem no país inteiro. Portanto, estamos a falar sempre... Quanto é que se existe, Alexandre? 70% a 75%, não há uns números muito corretos, mas, para terem uma ideia, não se deve abrir mais que 12 milhões de garrafas de espumante por ano em Portugal. A Bairrada faz 7 milhões. Aproximadamente isso. Uma grande... Uma percentagem que andará nos tais 70%, 75%. Sim. E, depois, se ainda acrescentarmos a isso, a produção caseira, que é um problema gravíssimo que a região tem, em que há qualquer pequeno produtor faz espumante. Já tem tecnologia que lhe permite fazer espumante. Melhor ou pior, faz espumante. E isso tem um número... E avançou no mercado. Perfeitamente. E, depois, há quem já passa uns números que passam para além do pequeno produtor. E, então, aí entram num negócio. Negócio esse que, já agora, importa referir aqui que toda a gente perde. Perde as empresas que deixam de vender. Perde o Estado que deixa de cobrar uma taxa de IVA que é elevada, que é 23%. Os vinhos tranquilos são 13%. O espumante, porque consideram que é um produto manipulado, que tem uma manipulação industrial e, então, desde sempre, que tem uma taxa elevada máxima, de 23%. Portanto, o Estado deixa de receber essas taxas. Há algumas medidas que se têm tomado, há alguns operadores económicos que têm sido, enfim, apanhados nas teias do paralelo, mas também, por outro lado, e aí falo também como elemento da Comissão Vitivinícola da Bairrada, do qual sou diretor e representante da parte do comércio, a Comissão da Bairrada tem feito uma... enfim, tem tido uma atitude pedagógica para com alguns produtores, no sentido de os trazer para a Comissão e começar a selar os seus próprios vinhos, que é um dos grandes problemas que a Bairrada tem, é que dos 7 milhões de garrafas que se fazem, nem todas são Bairrada DOC. Exatamente. Os vinhos que nós temos aqui presentes são Bairrada DOC, portanto, a denominação de origem controlada, ou vinhos regionais, que se dá pelo nome de indicação geográfica, IGP, a Bairrada tem o nome Beira Atlântico, portanto, o termo de regional, mas, fundamentalmente, o que nós gostamos de que se certifique é a marca Bairrada. A propósito disso, estamos aqui em presença de um experimento que é uma grande novidade que a região apresenta neste momento, que é um projeto que associa a Baga, que é a casta principal da região, que até aqui fazia espumante, perdão, fazia vinhos tintos de grande qualidade e que todos os anos permitia aparecer com produtos de uma relação de grande qualidade, se bem que, para vinho, nem todos os anos são estupendos para a Baga. Já vamos falar sobre os espumantes. Só para concluir aqui, no caso da Baga, para espumante, que tem feito um trabalho de vinificar em branco, aí permite-se que a Baga, todos os anos, seja possível fazer espumante para ela, porque as ruas são colhidas mais cedo, em agosto, onde não há podridões, onde não há más evoluções da casta. Não há outras influências do clima. Exato. Alexandrino, há pouco falava dos 12 milhões de garrafas que são desfumantes, que são agertas por ano em Portugal. Isso leva-me, por exemplo, à questão, e o Agostinho Peixoto, que está aqui connosco, e está com peixe na água relativamente à questão dos espumantes, tem a ver também muito com o consumo por parte das pessoas. Ou seja, o espumante que, se calhar, há uns anos era aberto em ocasiões festivas, se calhar a forma como hoje se vê o consumo de espumante para acompanhar a gastronomia, não só, por exemplo, a da Bairrada, o leitão, não é? Mas para acompanhar outros pratos, se calhar isso veio também trazer um elan diferente a este produto. Sem dúvida. E aí a Bairrada continua, quanto a mim, a ganhar pontos na medida em que os espumantes são muito gastronómicos. Ao contrário dos espumantes das outras regiões, são espumantes que se bebem mais antes da refeição ou no pós-refeição. Aliás, o espumante bebe-se em qualquer ocasião. Mas no caso do espumante da Bairrada, e este que estamos aqui em presença, é um espumante perfeitamente vocacionado para acompanhar a gastronomia. Agora, há aqui um pequeno problema. Eu, quando falo dos 11, 12 milhões de garrafas, isto não é muito para um país de 10 milhões de habitantes. Eu ia por aí também, não é? Isto daria quase uma garrafa por pessoa, portanto, per capita, não é? Mas acontece que, como eu digo, por graça e falando a sério, a Baixa do Rio Mondego não se bebe espumante. Ponto final. Portanto, o espumante está... Uma razão cultural? Não sei. Primeiro porque começou a ser consumido muito na região. E há uns anos, há uns anos, há uns 20 anos, 30 anos, o espumante bruto era praticamente só consumido mesmo na Bairrada. O trabalho tem sido feito ao longo do tempo. Tem vindo a permitir que o espumante bruto começasse a conquistar mercado em relação aos meios secos e doces, que é aquilo que, vulgarmente, mais consumo tem. Não é só em Portugal. No mundo inteiro, o que se bebe mais é meio seco e doce. A minoria é que bebe bruto. Simplesmente, os grandes espumantes estão... Eu gosto mais de bruto. Eu também. São mais ou menos bruto. E as pessoas que gostam do meio seco ou do doce são aquelas pessoas que raramente bebem. Bebem tal nestas ocasiões especiais. É nos casamentos, em que se brinda com o bolo de noiva, é na passagem de ano a fazer o chin-chin da abertura da garrafa, e em que se bebe uma garrafa que esteja mais ou menos fresca, mas que se estiver fora de um frappé, que nós temos aqui, que é uma condição fundamental para se estar a ver espumante, é ela estar mergulhada em gelo, para que a temperatura não suba, e esteja ali sempre na temperatura ideal, que é os 6, 7 graus. Se esse espumante meio seco e doce estivesse sempre nessas condições, também dificilmente as pessoas iriam beber ou continuar a beber um espumante meio seco e doce. Porquê? Porque o palato vai ficando saturado de doçura. Nem vamos estar sempre a comer bolo e a beber espumante meio seco e doce, nem vamos continuar a beber só espumante meio seco e doce, porque depois também é cansativo e é injovativo, então, até. O bruto tem essa mesma reversa da medalha. Aliás, os vinhos, sejam eles cintos ou brancos, e os espumantes incluídos, têm que ter acidez. Acidez quer dizer, não é propriamente um ácido, mas pelo menos tem que ser uma coisa contrária àquilo que nós estamos a ingerir. Qualquer alimento, seja ele uma carne ou um fumado ou um salgado, o vinho permite-nos limpar-nos a língua e o palato, não é? É para isso que serve o vinho. Portanto, essa coisa de vinhos muito redondinhos, que é um bocadinho que está na moda também, que é o que vem, mas isso também sou um bocadinho a ver se é isso, porque exatamente vive numa região que é a Bairrada que não faz vinhos desse estilo, e também não estão a querer mudar esse estilo. Vinhos gastronómicos, não é? É um vinho marcadamente para a mesa, isso é sem dúvida nenhuma, eu farto-me de badalar até nas provas e nas feiras onde estamos, é extremamente fácil dar um vinho a provar de uma região do sul, por exemplo, ou uns vinhos de novo mundo, porque são vinhos muito redondinhos, sem arestas nem nada e aquilo sabe sempre bem, pelo menos como prova. Agora, um vinho da Bairrada é extremamente difícil, pelo menos não haver nada para comer e dar a beber uma coisa daquelas, principalmente se já bebeu outras coisas, aquilo é difícil de ingerir, mas à mesa revela todo Antes de passar aqui a palavra ao Agostinho, como é que, neste caso, as caves são domingos, o Alexandre Namorim, que representa uma casa com tradição na produção de espumante, viu a chegada destes novos espumantes feitos a partir, por exemplo, do Alvarinho e de outras castas. Eu disse-lhe ainda agora, há pouco, que o sucesso do espumante se deveu mais aos produtores fora da Bairrada do que aos produtores da Bairrada. Eu sou muito crítico em relação a... É uma afirmação polémica. até há bem pouco tempo e muito orgulho de pertencer à Comissão Vitivinícola dos últimos três anos que veio dar uma vevetada muito grande em todo o paradigma do consumo de espumantes na região e a própria viticultura, não só no consumo mas também nos produtores. Os produtores estavam todos de costas voltadas uns para os outros e esta Comissão veio efetivamente unir. Mas, relativamente à pergunta que me fez, eu acho que foi de extrema importância as pessoas perceberem que existe um produto que se chama vinho de espumante e que obrigou a que as pessoas provassem os vinhos das determinadas regiões e o que acontece é que nós temos vindo para verificar é que o consumo do espumante da nossa região tem vindo a aumentar justamente porque temos conquistado apreciadores que estão a provar vinhos de outras regiões e não quero agora estar aqui a dizer que são menores ou que são piores provavelmente há alguns que são mas não são feitos por este método já lá vamos porque nós estamos a falar de um suprimento que é feito pelo método clássico tanto igual ao que se faz em champanhe e há outros métodos de fazer este tipo de vinho É isso que depois iremos falar até para os nossos ouvintes são mais económicos etc. O que é isso do método clássico? Estamos a falar só no infelizmente tem outros problemas aí pelo meio que o consumidor desconhece e muitas vezes está-se a comprar gato por leve mas também já lá se tivermos tempo vamos lá mas o que é certo é que eu fico muito contente porque por exemplo no caso e aí o consumo tem-se verificado mais a norte justamente a região do Minho que sempre foi um feudo das Cabo São Domingos durante muitos anos grandes clientes de espumante e que houve um período em que talvez se tenham dispersado para pequenos produtores de espumante e os pequenos produtores ou não são grandes produtores com pequenas produções de espumante porque o espumante de vinho verde tem um pequeno problema um pequeno grande problema é que não podem avançar para grandes produções de espumante não podem porque o espumante pura e simplesmente não se aguenta na garrafa o espumante já por si só tem um tempo qual o tempo de duração do limite o espumante a partir agora vou dar aqui um palavrão feio para as pessoas que não conhecem mas a partir do De Gorsman pode ser consumido num prazo máximo de 3, 4 anos e agora vai me perguntar o que é o De Gorsman exatamente é que uma coisa é o vinho que pode ser de 2010 ou de 2000 ou de 1990 que esteve em cave a uma temperatura controlada ao abrigo da luz em contacto com as leveduras e fechado com uma cápsula que por sua vez antes teve um obturro plástico que veda completamente enquanto ela estiver em cave não tem problema pode estar lá 10 anos 20 anos 30 anos tem a evolução como é evidente no próprio vinho e que depois vai ter uma correção essa correção é quando nós tiramos a cápsula e ao abrir a cápsula tirar a cápsula o termo é um termo francês usado em Champagne que é de lá que vem tudo isto que é a origem o ato de abrir se chama De Gorsman De Gorsman da degulação não vamos cortar o cargalo à garrafa mas então aí nesta operação é que nós vamos corrigir o experimento vamos-lhe adicionar ou não açúcar adicionar-lhe a cor de expedição que pode levar açúcar ou não mediante determinadas gramagens que são obrigatórias por lei e que depois entretanto vai levar a rolha a rolha de cortiça que nós conhecemos a partir desse dia o espumante tem o limite de consumo eu não diria que são 4 anos quer dizer nós até repare uma garrafa de espumante e nós que temos uma produção elevada de espumante temos uma cave com 2 milhões de garrafas de espumante qual é a produção anual são 800 mil garrafas isto quer dizer que nós temos a média de estágio de espumante é 3 anos em cave o que é ótimo quando a obrigatoriedade é ser para ser doc vai errado é 9 meses mas se for sem ser doc pode ser 3 meses portanto ao fim de 3 meses eu posso pôr o mercado o espumante o espumante são domingos não sai nenhum com menos de 24 ou 36 meses mesmo o próprio meio seco que falávamos já há pouco tem 18 meses de cave portanto não sai com 3 meses para ser mais barato para ser uma coisa até no meio seco nós temos algum promenor e algum requinte na produção a produzir espumante mas portanto a questão do vinho verde que era onde nós estávamos é que tem um tempo muito curto de garrafa e depois repare acontece-nos já nós que temos muitas garrafas no mercado e depois temos vários canais de distribuição o que é que acontece sai da cave e vai para um armazenista de um armazenista vai para a partilheira de um supermercado ou vai para um restaurante depois no restaurante está na cave no armazém do restaurante quando não está às vezes em condições muito impróprias para guardar vinhos depois vai para uma câmara de frigorífico que pode lá estar um ano esquecido e um destes dias vamos ver esse restaurante que apetece-nos um espumante abre-se uma grafa de espumante e o espumante está deu o berro costuma dizer ora isto para um espumante barrada é possível suportar algumas malvadeses que se fazem ao vinho noutras regiões é difícil não estou a falar no vinho só porque o vinho verde é assim não um pouco por todas as regiões é um bocado isso e daí é que de facto os pioneiros na produção de espumante verificaram que ali estão reunidas as condições de solos de castas também tem a ver com isso tudo tem a ver com isso Agostinho falamos de espumante como eu disse há pouco estamos na tua praia tu és um grande apreciador e conhecedor também vamos falar do espumante e vamos começar também por falar daquilo que são as propostas que o Alexandrino aqui nos trouxe e que tem a ver com a produção das cavas de São Domingos na ANADE sim antes de mais deixa-me porque não tivesse a oportunidade na nossa introdução de dar as boas-vindas ao Alexandrino e é um orgulho uma honra ter um dos produtores referência não só da Bairrada mas também a nível nacional São Domingos está muito bem distribuído pelo país e portanto não é muito difícil de norte a sul do país poder poder provar os mandos de São Domingos e a verdade é que o que disse e muito bem o Alexandrino antes de mais já o disse publicamente porque não posso voltar atrás com o que já disse eu acho a Bairrada a grande região dos espumantes deste país não quer dizer que não existam coisas muito muito interessantes quer no Minho quer até no Douro quer na região de Lisboa com a Castarinto o Alentejo está progredir também mas realmente a Bairrada é o epicentro dos grandes espumantes portugueses nem sequer vou como disse o Alinejo muito bem pelo melhor ou pelo pior é realmente a região com a maior complexidade maior diversidade uma casta com uma vaga que em oito produtores nada é igual portanto é uma coisa extraordinária quando isso é possível numa casta tudo é possível então proporcionar ao consumidor os espumantes eu felizmente como tu sabes estou muito envolvido com esta área quer em termos de paixão quer em termos até de negócio e dizer há só uma pequena algo que eu não não posso não posso não porque tenho provado coisas interessantes descolidar um bocadinho do Alexandrino quando falava de vinhos verdes há realmente temos que ser o trigo do joio há realmente produtores que como disse muito bem também que não se interessam muito com a qualidade final do produto e portanto colocam o produto muito cedo no mercado e portanto muito rústico muito pouco interessante mas já há produtos que já fazem os detalhes 24, 36 isso também tem a ver com a capacidade económica financeira dos próprios produtores é evidente é isso que eu ia chegar agora é que porque se calhar nem todos os produtores de vinhos do Pagostinho estão em condições de fazer um investimento e ter que esperar que alguém talvez em termos de espumante não é? sim, sim sobre um trabalho diferente em termos de aqui é fundamental e que a experiência conta muito e isto quem leva anos disto quer dizer tem algum know-how que acredito que a região de vinho verde e outras regiões que estão a balançar-se nesta aventura que é produzir os espumantes isto não é nada não é de todo fácil fazer por este método atenção método clássico porque fazer por o método que é o outro que é o método Charmage agora é importante que se diga foi recentemente autorizado também na região dos vinhos verdes portanto a própria comissão já é possível nos vinhos verdes fazer o método que o Alexandre vai fazer o método Charmage é em vez da fermentação se fazer na garrafa como é o método clássico e como é o champanhe vai-se fazer feito numa autoclave ou numa cuba de 30 mil litros faz-se a mesma coisa ora entre fazer numa garrafa ou fazer numa cuba de 30 mil litros vai uma grande diferença muito grande muito grande ficará para para o consumidor fazer a diferença simplesmente aqui existe um problema quanto a mim e eu sou das poucas ou talvez o único que falo sobre isto eu acho que é muito pouco estão a faltar as palavras tem muito mais vantagem para o método Charmage que não tem que dizer que é feito pelo método Charmage enquanto que o método clássico é obrigatório dizer que é pelo método clássico é verdade portanto o consumidor é essa obrigatoriedade é essa obrigatoriedade isto não é obrigatório o método Charmage porque algo que sei isto são informações que eu vou tirando quem desenvolveu o método Charmage apesar do nome ser de um francês na altura já talvez no século XIX não sei não sei precisar em que apareceu este processo de espumatizar em cuba fechada mas os italianos foram buscar este método para fazer os seus espumatos os tais hastes os hastes e os moscatos e o que acontece desenvolveram aquilo e o pró-seco já agora também sim também o que é que eles fizeram desenvolveram muitíssimo este processo e muito bem fizeram-no muito bem estou-me a lembrar que o Brasil também é outro país que faz lá até ainda é uma coisa que é proibido embora já esteja a alterar já esteja a alterar lá é que um produtor pode fazer das duas maneiras aqui em Portugal ou na Europa não se pode fazer portanto um produtor que faz por um método não pode fazer pelo outro acontece mas pode fazer se forem empresas distintas e se forem separadas sim é possível contabilisticamente é possível fazer se for do outro lado da estrada já pode fazer e com outro nome mas isso é outra história mas o que é certo é que os italianos desenvolveram isto e permitiram que a organização internacional pressionaram ou fizeram lobby junto à organização internacional do vinho na OIV no sentido de permitirem que isso pudesse rotular sem mencionar a palavra charmã ora isto depois aplica-se a toda a gente o que é que acontece acontece que nós vamos a uma prateleira de supermercado e encontramos um euro e outro a cinco outro a dez outro a quinze outro a vinte outro a cinquenta e na dúvida leva-se o mais barato ou então leva-se um espumante que até pode ser três, quatro, cinco euros e nós estamos a provar um vinho e não gostamos dele porque não sei não é bem aquilo que eu provei em casa do Agostinho ou em casa do Rui que traziam lá um espumante muitíssimo bom e que me agradou eu comprei este e isto não agrada isto é que de facto é uma grande diferença porque se fizesse lá a diferenciação entre uma coisa e outra eu penso que nós teríamos muito mais vantagens sobre isso agora eu quero referir que de facto e não quero estar aqui a denegrir qualquer região não, não, não faz-se muito bem em todo o lado mas precisa de alguns anos de experiência e não é fácil e depois entretanto o salto de cinco mil para dez mil garrafas é complicado e se nós começamos a fazer dez mil garrafas passamos para vinte mil temos o tal problema de o excesso de encharcar o mercado e o produto começa a parar e não avança e começa-se a deteriorar e então quem sofre na pele é o próprio produtor que tem o seu produto claro enfim não, quando eu falava há pouco de uma pequena desculpa enfim, já me passou pela boca espumantes de norte a sul do país e de vinho verde eu confesso que devo não desconhecer praticamente nenhum mas há coisas e eles têm razão os produtores que não conseguem com capacidade financeira para esperar realmente colocam produtos no mercado de má qualidade e que de alguma forma continuam a dinamitar e esta dinamitar entre aspas o trabalho que as grandes marcas dos espumantes fazem e porquê porque na realidade o consumidor ao nível dos espumantes já vai conhecendo o consumidor tem preconceitos ao nível da aquisição há 3, 4 marcas que dominam a distribuição a grande distribuição e portanto o consumidor tem esses preconceitos quando eu apresento e estou à vontade para falar daquilo que eu vou falar nem é uma questão de publicidade mas nos pontos de venda da espumantaria portuguesa eu pauto-me por ter espumantes não conhecidos isto é mesmo quando tenho o San Domingos gosto de ter o San Domingos de forma que os consumidores consigam provar coisas excepcionais a preços convidativos portanto evitando que os preconceitos das marcas de chavão que existem na grande distribuição por vezes se tivermos a falar das grandes marcas que fazem coisas sérias estamos bem mas na verdade é que na grande distribuição aparece de tudo o bom e o muito mal e portanto quando aparece o muito mal e o muito mal aparece muitas vezes baseado não na qualidade mas no preço aquisitivo e portanto quando estamos a falar de preço não estamos a falar de qualidade e o que tem acontecido nestes últimos tempos é que têm aparecido pequenos produtores que com certeza cumprem o mínimo de aliás tenho alguma dúvida que alguns até fazem por método clássico mesmo mesmo escrito escrito no roto tenho alguma dúvida não quero levantar nenhuma suspeita mas tenho alguma dúvida porque depois a obrigação de ter os tais nove meses como disse o Alexandre e não ir muito bem que é quase comum em quase todas as CVRs depois os três meses em rafa são muito curtos portanto quem quer fazer espumantes e fica aqui o répte o Alexandre não me deixará de mentir quem quer fazer espumantes sérios de norte a sul para isto mas nomeadamente o minho o vinho verde e um bocadinho no Douro e Bairrada e outras regiões que também têm a potência têm a matéria-prima que o Alexandre de certeza vai falar sobre isso a matéria-prima para fazer espumantes tem que esperar tem que haver capacidade eu diria que dois anos no mínimo dois anos no mínimo para que os não falávamos em todas as empresas estão com essa capacidade de esperar exatamente mas não colocam o produto no mercado neste caso as cavas do celular são domingos é tal tradição que nós já aqui mencionamos de muitos anos e por outro lado há aqui algo que me parece ser importante para quem nos escuta que é o facto que estamos a falar de diversos tipos de espumantes um espumante mais gastronómico não é se calhar um espumante mais há tudo mesmo a São Domingos tem posicionamentos diferentes para os seus espumantes vamos falar dos espumantes então que hoje aqui temos eu posso falar mas eu acho que seria uma seria posso complementar eu vou até deitar só mais um bocadinho deste primeiro Alexandre nós abrimos o primeiro espumante que abrimos foi o Vaga que achei que seria interessante abrirmos que é mais fresco mais aberto exatamente e é um produto que neste momento nós queremos que seja a grande bandeira da região há pouco o Chico falou em oito produtores isto começou com este ano isto é um projeto um projeto que aglutinou inclusive uma coisa que era impensável há meia dúzia de anos produtores hoje os produtores nós andámos em uma série de anos a querer que o espumante agora tivesse uma identificação um nome tal como Champagne tal como Proceco que ainda há bocado falámos os hastes são tudo marcas que projetaram o seu produto praticamente passa a redundância são marcas são marcas exatamente quer dizer há marcas sim senhora mas o próprio o próprio nome é fortíssimo supera a marca e é isso que se pretende ou que se pretendeu fazer há anos e não se conseguiu este ano este ano não há dois anos esta parte começámos a pensar e acho que foi esta a direcção da Comissão da Bairrada que pensou em criar qualquer coisa que pudesse aglutinar principalmente os produtores que é extremamente difícil nós somos um país muito pequeno e é muito difícil unir o que quer que seja e então a Bairrada não foge à regra eu costumo dizer que os portugueses dividem-se muito mas na Bairrada qualquer quintinha se for possível dividir em quatro divide-se não há de ser diferente aqui em cima e no Douro e no Alentejo etc mas o que é certo é que este projeto nasceu também e verdade seja dita os produtores a partir de 2000 começaram a lançar produtos com o espumante de vaga e isto teve um seu percurso e que começou a ter mercado ter aceitação ao ponto de se achar que o espumante de vaga a uva vaga daria notas especiais ao espumante que em champanhe só se consegue artificialmente porque é notável portanto é a terra é o nosso terroir que os franceses não gostam que a gente use esse termo porque é só deles à francesa este é o este é o elpídeo não, não, não este é a vaga este é o elpídeo o elpídeo está aqui aí está ali não, não estava a ver os dois tem uma tonalidade salmonada até por aí até por aí o facto de ela ser uma uva tinta e que é vinificada é um melango no ar não é? exatamente vai permitir fazer duas coisas vai permitir e depois em tanto foi criada logo a marca vaga barra isto na altura foi muito contestado não foi muito pensado chamámos primeiro chamámos os empresários reunimos com os empresários e achámos que perguntámos se acham que isto era viável e se tinham pernas para andar e depois de obtermos o sim dos empresários fomos buscar os anólogos reunimos um grupo de anólogos da região e começámos a provar os vinhos que estavam no mercado deles e dos outros e por tornar a provar e para de facto perceber qual é o caminho pois entretanto como isto é uma uva tinta havia uns mais rosados que outros e depois também nem se chamavam brancos nem rosês e portanto tivemos que criar aqui algumas regras vasilares para que as coisas comecem a ter um caminho e tem que haver regras que é uma coisa que normalmente as pessoas não gostam é complicado mas o que é certo é que tem que haver então uma das coisas fundamentais é a intensidade corante portanto isto não pode ter demasiada cor no branco depois há o rosê que também não pode ter até terminada a intensidade corante de maneira que ele fique carregado que seja quase o espumante tinto a seguir tem que ter determinada acidez não pode ir até uma acidez muito elevada isto porquê? para não fazerem aqueles espumantes brutos muito secos que existiam antigamente e que só bebiam na bairrada porque depois o consumidor não cria e nós queremos ir para o mercado todos os produtores e neste momento já vamos com sete oito produtores iremos até ao final do ano ter dez produtores a fazer produtos baga barrada e queremos ir todos juntos e ter uma linha coerente pode ser diferentes entre eles mas temos que ter a marca e são eu já os provei todos ia-lhe pedir que acelerasse um bocadinho a apresentação até por uma questão do tempo este é o baga se quiseres que começámos por aqui é o baga que é aquele que sim isto é uma marca é um brand também é um espumante 100% baga tem a de 2008 portanto é um espumante já com alguma idade se bem que o Degos Man é de fevereiro deste ano por isso é que está tão fresco tão exuberante tem alguma rusticidade dada a só dizendo que 2008 quando se fez a vendima as pessoas confundem muitas vezes e portanto vai para a guerra faz a primeira fermentação em inox e depois é que vai para a guerra portanto ele tem seis anos de cabo seis anos de cabo teve o Degos Man em fevereiro deste ano o que é espetacular a frescura deste espumante é uma coisa tem aqui e é neste momento acho que ele está muito gastronómico isto é lá está que é típica da casta não é? é típico da casta é verdade é verdade se pode fazer isto num espumante mais novo ter o terminal mais macio porque depois também há uma regra importante no espumante ele é bruto até aos 12 gramas por litro pode-lhe adicionar açúcar até aos 12 gramas por litro estamos a falar açúcar refinado juntamente com o vinho fazemos uma solução doce deixa-me só há bocadinho falaste no licor de expedição que pode ser com a base do próprio líquido ou outro no caso do São Domingos é sempre com a mesma base é que há produtores que não é a mesma base aqui temos o Elpidio o Elpidio que é uma homenagem ao fundador exatamente é uma grande referência dos espumantes ainda o senhor Elpidio era vivo Elpidio Martins de Meda o homem que fundou a casa em 1937 e que um grande empreendedor um homem um industrial da altura que enfim quis dar um maior encarimento à aldeia além da tinha 3 ou 4 serrações escritórios em Lisboa ele deslocava-se a Lisboa de comboio portanto tínhamos ali a Estação da Coria muito perto e apanhava o comboio numa segunda-feira e vinha à sexta portanto isto em 1937 portanto estamos a falar há 80 anos praticamente e este senhor criou então lá umas cabos porque já existiam cabos na região e ele achava que ali havia lugar até porque a esta relação fazia tanuaria barriga etc e portanto fazia para as outras casas e então passou também a ter o espumante de vinhos em Ferreiros e fundou as cabos São Domingos que se deve o nome a uma capela que existe mesmo em frente e que ele era bastante devoto de São Domingos e foi um dos grandes daí o nome de cabos de méritos da terra e daí ele o cabos do solar de São Domingos é o termo completo da firma o senhor Elpídio é um homem também empenhadíssimo tinha vinhas etc na altura já havia Pinot Noir nas vinhas que era uma coisa que se falava muito Pinot Noir é a casta de excelência para o champanhe fazia-se com Pinot Noir tanto o Elpídio como o Velha Reserva e vai daí o Elpídio tomou nome para um espumante que hoje é uma referência nos espumantes na Bairrada e na nossa casa este espumante é específico porque é feito com arinto e chardonnay 50-50 o arinto já foi falado ainda aqui há pouco é das castas mais magníficas que o país tem e de espumante está a coisas interessantes é uma coisa espetacular fantástica há em abundância o chardonnay já foi aqui mete chardonnay e arinto e chardonnay e arinto já agora alguma porcentagem específica 50-50 aqui convém dizer que nós temos 20 hectares de vinha própria é já um número bastante interessante uma área bastante interessante para nós mas temos depois viticultores que trabalham connosco e já são 80 hectares ao todo controlamos 100 hectares de vinha muito bom é um número fantástico e que permite-nos ter uma grande diversidade de castas todas elas praticamente 70-80% é tudo para espumante nós temos 15 marcas de espumante diferentes ou 15 diferentes sendo que 9 10 são brutos um é o tinto depois é o rosé e depois temos todos os outros brancos e então aqui é o arinto e o chardonnay que nos tem dado aliás este arinto este alpídeo tem uma outra particularidade também que não sai nenhuma garrafa de casa sem 4 anos de cabo e tem outra particularidade não é datado portanto não precisa de ser data isto usa-se muito em champanhe só que é um bocadinho diferente do que se faz na barrada cá na barrada o vinho pode ter 4 anos e não ser datado mas tem um ano é vinho de um ano enquanto que em champanhe em que o estágio tem que ser no mínimo de 3 anos mas pode ser misturado vinhos de vários anos daí que não tem a data aqui é uma nova adenda ao conselho regulador de espumante da barrada que permite desde há pouco tempo se saiu num decreto de lei há coisa de um mês a possibilidade de se fazer espumante sem data e o LPD vai ser um deles brevemente muito bem e depois por fim temos o o Pice de la Resistance este ano a grande bandeira da casa que tem o nome de Lopo de Freitas Lopo de Freitas é o nome que nós também à semelhança do Sr. Elpídio também quisemos honrar o nome de um homem desde 1970 que tomou conta das Capes São Domingos e que as trouxe até aos nossos dias com muito êxito com um grande empenhamento um homem que desenvolveu as Capes até aos nossos dias com com grande vigor e de modo que nós desde 2000 na altura em que nós começámos também a olhar com outros olhos para a região e para a produção de vinhos na casa e então desde essa altura que criámos esta marca nesta garrafa que é o Lopo de Freitas feito com duas uvas também a Chardonnay que já falámos nela em 30% e a outra é uma casta raríssima que é o Cercial que dá dá-se muito bem na barrada apesar de ser muito rara portanto ela tinha muito pouca produção tinha grandes dificuldades fitossanitárias portanto e foi muito abandonada nós trouxemos-la para fazer espumante e tem dado excelentes resultados eu lembro-me de que o 2000 foi absolutamente fantástico teve depois um percurso também muito interessante e este ano espumante o 2009 o 2009 que nós temos este é o 2010 o 2009 foi reconhecido faz agora um ano vai fazer no próximo 20 de semana um ano no Encontro Vinhos e Sabores como o melhor espumante da feira e depois este ano foi a Sérgio em cima do bolo quer dizer no concurso que houve no Encontro Vinhos e Sabores da Bairrada no meio de nove onde eu participei este foi eleito o melhor dos nove em ouro foi a grande medalha de ouro vamos rapidamente para os livros hoje eu trago os nossos acabadinho de chegar um livro do Virgílio Nogueira Gomes um grande investigador na nossa praça o Virgílio é um grande amigo e lançou um dicionário que eu aconselho vivamente encontramos aqui em todo o livro tudo o que é a designação a explicação do que se faz na gastronomia portuguesa os métodos as concepções tudo está aqui muito bem explicado e portanto isto serve perfeitamente para os cozinheiros serve para quem não sabe cozinhar serve para quem vai começar a cozinhar e é um livro sobretudo também para a área da formação também o nosso e o meu amigo João Paulo Martins talvez a maior referência ao nível da escrita de livros eu diria mesmo o homem com a credibilidade que todos os produtores lhe reconhecem lançou já aos vinhos de Portugal 2012 2016 peço desculpa e que traz as notas mais importantes sobre os vinhos estava há pouco a folhear os espumantes e a apontação que dá aos espumantes de São Domingos é excepcional portanto quero dizer bem também da qualidade dos espumantes não temos muito mais tempo eu só queria colocar uma questão ao Alexandrino obviamente terá que ser uma resposta rápida e temos de exportação o espumante português é exportável é sempre uma pergunta uma pergunta da praxe eu tenho vou ser vou decepcionar na resposta Portugal não exporta espumante não tem não tem visibilidade lá fora o espumante português mesmo as marcas mais importantes e há mais importantes São Domingos é uma marca seguramente importante e há seguramente aqui meia dúzia de produtores que trabalham nem no mercado da saudade Alexandrino o mercado da saudade estamos lá mas o mercado da saudade há mercado da saudade portanto não é muito mais do que isso tem um consumo bastante residual eu acredito que exista algum ou outro produtor que tenha apostado em alguns países eu conheço nomeadamente um que trabalha muito bem no Japão onde não há emigrantes portugueses certamente mas a gastronomia japonesa a venda será também muito residual a gastronomia japonesa tem tudo a ver com a japonesa então isto vaga seguramente tem tudo a ver com a exportação dizia praticamente não há os que tiverem é residual por uma razão muito simples é que os nossos concorrentes mundiais são tão fortes tão fortes tão fortes que nós não temos a mínima e agora a Inglaterra a Inglaterra fazer coisas muito interessantes também sim isso aí é num altíssimo nível que inclusivamente afronta um bocado o champanhe o champanhe porque batizaram o espumante deles como Britânia Britânia isto faz é uma coisa excepcional umas coisas muito interessantes franco a Espanha a Cataluña faz imensos espumantes a Itália faz espumantes a nível mundial fantástico o Brasil já foi referido aqui faz muitíssimo espumantes não achas que temos esta dificuldade de identificarmos o espumante português nós não temos Vaga Bairrada é aquilo que nós vamos querer transpor e se quer uma boa notícia no mês de janeiro vamos estar na Embaixada de Portugal em Londres a apresentar o programa Vaga Bairrada aos melhores comentadores contra o Britânia contra o Britânia contra o Britânia e pronto nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje do A Mesa Com eu acho que vamos brindar certamente mas deixa-me só dizer que houve aqui hoje uma lição sobre os espumantes agradecemos ao Alexandrina Mourinho das Cavas do Solar de São Domingos na Anadia que eu creio que é visitável porque seja apreciador e muitos giros são visitadas por 6 mil pessoas genoturismo é um dos produtos que nós temos o maior sucesso temos visitas imensas a conversa duraria há bocado já estávamos a falar aí de turismo quero-vos dizer que a região do turismo centro teve um crescimento de 12,5% e se deve mais ao mercado nacional contrariamente àquilo que há pouco dizia o mercado nacional visitou portanto fez-se mais turismo cá dentro e a região centro teve um sucesso incrível nós chegamos ao fim do A Mesa desta sexta-feira e também com repetição ao domingo hoje com Alexandrina Morim das Cavas do Solar de São Domingos da Ana de Agostinho Peixoto vamos para o brinde e apenas quero dizer que o controle técnico da emissão foi do Manuel Pinto e este é um programa que é visionável no canal da Rádio Anteira Minha no Youtube portanto podem acompanhar tudo aquilo que nós dissemos visualmente vendo e ouvindo este nosso programa do A Mesa eu hoje senti-me peixe na água e até para a semana Saúde A Mesa com Rui Alberto Sequeira e Agostinho Peixoto Conversas com Paladar de Música à Hora do Almoço